Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Acesse raiza.com.br, confira os produtos para turbinar o seu laboratório de eletrônica e na sua compra utilize o cupom de desconto WRKIDSRAIZA. Está aqui embaixo o link, confira, já faça o seu cadastro e veja todos os produtos em raiza.com.br. No vídeo de hoje nós vamos verificar a polarização de um estágio de potência de circuitos amplificadores. Vou fazer simulação no LTSpice, tem muita gente que me pergunta isso, então vou trazer algumas dicas para você buscar o melhor ponto de polarização considerando aqui as tensões. Existem muitos outros fatores a considerar como potência e corrente, mas hoje vamos focar nas tensões dos transistores, que é algo relevante também para o seu projeto. Tá certo? Veja os cursos Hotmart e todos os links na descrição. Se interessa por amplificadores, temos diversos cursos de eletrônica analógica e amplificadores, como áudio e amplificadores profissionais, amplificadores operacionais, análise de amplificadores comerciais. Então está tudo aqui embaixo para você e os cursos de LTSpice básico e intermediário. Prontos para mais um vídeo? Segura aí! Aqui está o circuito que eu montei para demonstrar para você. Estou utilizando dois transistores, o TIP41 e o TIP42, transistores NPN e PNP, respectivamente, em uma configuração tradicional de um estágio de potência em classe AB. E vamos determinar os pontos de polarização, considerando as tensões a serem aplicadas às bases dos transistores, pois como você sabe, os transistores trabalhando em classe AB devem estar polarizados acima da região de corte, um pouquinho acima, para garantir que tenhamos o menor consumo possível no sistema e para evitar aquela distorção de cruzamento em zero. Isso foi obtido através de uma polarização, onde inserimos uma fonte de tensão independente entre as suas bases, que nós temos aqui representado por V2. Estou utilizando uma fonte de tensão, é óbvio que em um circuito amplificador convencional não vamos trabalhar desta forma. Vamos utilizar ou um arranjo utilizando diodos para gerar esta tensão independente, ou um arranjo muito utilizado neste tipo de configuração é o multiplicador de VBE. Já apresentamos em diversas oportunidades em vídeos aqui do canal e também em nossos cursos. Temos aqui o Q1 e o Q2. O Q1 é responsável pelo semiciclo positivo do sinal e o Q2 é responsável pelo semiciclo negativo do sinal. Ambos estão acionando uma carga de 8 ohms, que representa um alto-falante. Estou utilizando um resistor aqui para substituir esta carga aqui no simulador e verificarmos se os transistores têm condição de acioná-la. E temos também resistores de emissor. Estes resistores têm valores aí entre 0,22 ohms até 1 ohm. Em alguns casos você encontra valores um pouco mais altos, mas em geral eles têm valores baixos de resistência para que tenhamos pouca dissipação de potência sobre eles. E nesse caso eu selecionei o valor de 0,47 ohms, que é um valor típico, um valor comercial. Um dos propósitos destes resistores é compensar as divergências dos transistores, Uma vez que os transistores não têm HFE's iguais, ainda que utilizemos os transistores em topologia complementar, e neste caso estamos utilizando o tipo 41 e o tipo 42, estes resistores se fazem necessários para, de certa forma, equilibrar a passagem de corrente pelos dispositivos de potência. É claro que aqui no simulador eles não seriam necessários, pois o simulador emula um ambiente ideal, porém, já estou inserindo aqui também no circuito para você saber que na prática eles existirão. Vamos verificar o funcionamento deste sistema. Estou alimentando com mais e menos 30 volts, então seria um amplificador para uma fonte simétrica, com este valor de tensão, mais 30 e menos 30. Tem uma fonte de tensão independente entre as bases, para fazer, às vezes, a nossa polarização em classe AB, que eu iniciei aqui em mais 2.8 volts, é uma tensão acima do necessário. Pois qual é o segredo aqui? Nós termos uma VBE muito próxima do limite ali da VBE real do transistor, que é em torno de 0,7 volts, como sabemos, no caso de transistores de silício. E 2.8 é demais. O valor ideal, considerando 0,7 de VBE, 0,7 volts, seria 1,4 volts, pois é 0,7 para Q1 e 0,7 para Q2. E aqui, 2.8 seria um valor interessante se o arranjo fosse com transistores Darlington. Pois um transistor Darlington, como sabemos também, é um conjunto de dois dispositivos e apresenta duas quedas de VBE, portanto, 1,4 volts cada um. Aí seria interessante o 2.8. Mas eu vou variar esta tensão aqui para verificarmos também o que acontece de diferente nos dispositivos. E aqui que vem a sacada para testarmos isso, estou aplicando um sinal triangular em V1 aqui, que vai fazer, às vezes, da nossa polarização. É importante que você não confunda com um sinal senoidal, por exemplo, um sinal de áudio, que queiramos fazer o amplificador amplificar ou dar o ganho de corrente a este sinal. Aqui estamos trabalhando em DC. Apesar de eu estar inserindo um sinal triangular, que vai variar, estamos analisando em DC este amplificador. Utilizei o sinal triangular para termos esta diferença de tensão e conseguirmos verificar. Eu poderia colocar um sinal aqui de, por exemplo, mais 10 volts é ir testando cada ponto, mas com um sinal triangular nós temos já imediatamente o gráfico dos diferentes pontos de tensão. Então, este é o propósito deste sinal triangular aqui. E vamos fazer a simulação. Mais V tem 30 volts. Menos V tem menos 30 volts. Sinal na base de Q2, que é o PNP. É este sinal triangular aqui. Sinal na base de Q1, que é o NPN, é este sinal de cima. Claramente nós vemos a distância dos 2.8 volts promovida pela nossa fonte de tensão independente de 2.8 volts. Pois a referência de V2 aqui não está no ground. Percebeu isso? Está na base de Q2. À medida que eu aumento a tensão na base de Q2, eu vou aumentar a tensão na base de Q1 com esta distância da tensão ali V2 de polarização, que é 2.8 volts nesse caso. Então, se eu subo a referência, como é uma tensão independente, a referência em cima sobe junto. Então, este é o segredo também quando temos aquele arranjo com diodos ou multiplicador de VBE. Então, se dermos um zoom, medir aqui, veja que aqui está em 27.8 volts, e na base de Q2, 25. Então, certinho aí, 2.8 de distância. Se eu fazer a simulação e verificar a tensão de saída, nós temos esta variação aqui. Quando eu estou trabalhando com fonte simétrica, eu espero uma tensão sobre a carga na polarização, quando não aplicamos nenhum sinal de áudio na entrada do amplificador, uma tensão de 0 volts seria o ideal, pois eu estaria bem no centro, pois eu tenho mais V, menos V, e o centro seria em 0. Se eu estou trabalhando em uma fonte não simétrica, por exemplo, um amplificador com uma tensão de 50 volts, por exemplo, eu espero metade da tensão sobre o ponto dos dois resistores de emissor, que seria no caso 12,5 volts nesse caso, e um capacitor de acoplamento para o alto-falante removeria este offset. Então, a carga teria uma tensão em zero e perceberia a variação a C quando eu aplicasse o sinal de áudio. Se eu observar aqui, eu posso ver a potência dissipada nos transistores. Nós temos aí em torno de 3 amperes nesta situação aqui. e diminuindo agora a tensão de polarização, eu vou abaixo do indicado. O indicado é em torno de 1,4 volts. Veja que em 2,8 eu estaria um pouco acima, estaria acima do ideal, digamos assim. E este amplificador aqui, nesta situação, ele estaria com uma dissipação exagerada de potência quando eu não aplico o sinal. Então, não aplicando o sinal de áudio, vamos achar aqui o zero volts, próximo do zero volts, eu tenho aqui uma potência de 38 watts considerando o Q1. Está certo? E Q2, vamos ver se eu consigo adicionar aqui. Vamos para o zero volts na saída. Aproximadamente aqui, em torno de zero. também 38 watts em Q2. Diminuindo aqui a minha polarização, vamos colocar ali 1,4 volts, depois eu vou diminuir para você ver o efeito de distorção de saída. Está aí. Então, diminuindo a polarização, a tensão de polarização das bases, 1,4 volts. E encontrando o zero aqui, mais ou menos aqui, a minha potência em Q1 caiu drasticamente, 2,32 watts. Eu não cheguei exatamente no zero, mas conseguimos verificar que a potência, quando eu polarizo o transistor corretamente, cai drasticamente. E 3 watts em Q2. eu posso tentar diminuir mais um pouco essa tensão, 1,2 volts, considerando uma VBE de 0,6. Alguns transistores na prática tem os 600 milivolts de VBE. Eu ainda não vejo uma distorção na saída, então está coerente. Cheguei próximo do zero, a saída é em verde, está certo? Então eu tenho um sinal triangular. A potência dissipada agora é 400 miliwatts em Q2 e 292 miliwatts em Q1. Pelo simples fato de diminuirmos a tensão entre as bases. Viram só? Então muitas vezes em amplificadores comerciais utiliza-se um multiplicador de VBE, onde eu posso ter um trimpote para ajustar esta tensão. E aí está o ajuste de corrente de repouso do amplificador quando temos a melhor situação possível e ainda assim quando aplicado um sinal não tenhamos a distorção de cruzamento. Essa é a vantagem. Se eu diminuir mais esta tensão eu vou entrar na classe B de operação. Por exemplo, 800 milivolts já deve apresentar uma distorção na saída. Vamos ver aqui. Está aí. Vou dar um zoom para você enxergar isso. então perceba que ele não segue uma linha reta no meu sinal triangular. Temos aqui um tempo considerável em que a saída fica em zero. Zero mesmo. Está registrando 530 microvolts mas é virtualmente zero. Está certo? E diminuindo mais ainda aqui esta tensão. vamos colocar aí 300 milivolts esse tempo em zero aumenta mais ainda. Deixa eu diminuir aqui. Vou dar a simulação. Está aí. Então por esse motivo nós temos esta polarização entre as bases dos transistores. 1.2 volts foi aproximadamente o melhor ponto de ajuste que encontramos. Não há uma distorção no cruzamento. Percebam que passando pelo zero eu tenho a minha rampa ascendente ocorrendo e a minha rampa descendente vamos ver aqui também. Ele desce passa pelo zero tranquilamente então estamos polarizando os transistores de forma correta. qual é a tensão neste ponto? É isso que queremos determinar aqui. Analisando as tensões de base pegando aqui dando um zoom eu tenho ali o zero vamos tentar chegar bem próximo do ponto correto zero volts mais ou menos por aqui cheguei a menos um milivolt então praticamente no zero a tensão na base de Q1 neste instante é 535 milivolts e na base de Q2 menos 660 milivolts então de certa forma se falando agora em aspectos teóricos projetarmos um amplificador com estes transistores com estes resistores de emissor para esta carga e aplicarmos uma polarização de modo a obter 1.2 volts de distância entre as bases eu preciso assegurar que na base de Q1 eu tenha esta tensão de menos deixa eu achar o ponto de novo aqui mais ou menos aqui aí de menos 664 milivolts e na base de Q1 o NPN mais 535 536 milivolts então este é um dos segredos e eu lembro vocês que aqui eu apenas fiz a análise para as tensões de polarização correntes ainda tem que ser consideradas a dissipação de potência quando temos o pior caso tem que ser considerado mas isso pode ficar para análises futuras se você quer mais vídeos sobre isso ou se você quer se aprofundar de fato sobre isso a nível de equações o curso de áudio amplificadores profissionais é sob medida para você deixe seu comentário se gosta deste tipo de conteúdo e podemos também aqui nestes vídeos em parceria com a Raiza fazer este teste na prática montando com os transistores mesmo aplicando estes sinais aqui e ver qual é o nível de tensão que encontramos para isso se quer deixe seu like e deixe seu pedido aqui embaixo esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza nos siga nas demais redes sociais tem o Instagram tem o Twitter tem o Telegram tem a fanpage no Facebook todos os links aqui na descrição para você isso é engenharia o uso intencional da ciência por hoje é isso eu vou ficando por aqui um abração muito sucesso e até o próximo vídeo